A nossa casa é o redaço do céu, aqui na terra o farro de mel. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre casem, levando sua bolsa e fiem do. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre casem, levando sua bolsa, mas sempre casem, levando sua bolsa, mas sempre casem, levando sua bolsa e fiem do. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre casem, levando sua bolsa, mas sempre casem, levando sua bolsa e fiem do. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre casem, levando sua bolsa e fiem do. Amigos que entram, que saem, levando sua bolsa, mas sempre casem, levando sua bolsa e fiem do. Excapei, que saem, levando sua bolsa e fiem do. Amigos que entram, levando sua bolsa e fiega, depois casem, levando sua bolsa e fiem do. Amigos que entram, levando sua bolsa e chale sputam à tu. Parceria com a minha carinha Levas a circo e tem Pão e café bem quentinho Cena do amor e carinho E algumas brigas também Felicidade é ver Pra ver e pra alegria É pra lhe receber O amor de cada dia Felicidade é ver Felicidade é ver É pra lhe receber O amor de cada dia É pra lhe receber O amor de cada dia É pra lhe receber O amor de cada dia É pra lhe receber Legenda Adriana Zanotto